Fala Jean, sua última expectativa que não basta ver de conta Jean? Porque não vibra, é um esqueleto que se arrasta. É isso aí, parabéns, é isso aí. Hoje é o Jean, alemão, francês... Hoje eu não fui estudar. Ih, é Brasil, França e Alemanha. É o Jean Trilegal, tia. É o Jean Trilegal. É o Jean alemão, Jean francês, Jean brasileiro. Show de bola. Enfimando a Associação Esportiva Márquica, ele foi com ele. A Alessandra aí também, onde ele treinou. Professora Paula. Vamos ver aí como é que vai ser o exame desses garotos. A Alessandra aí. 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 A Alessandra aí.